Olha, um projeto aqui em Maringá tem o objetivo de ressocializar os infratores. Ele começou em 2016, são mais de 800 pessoas que já passaram pelas reuniões para tentar colocar a pessoa de volta no convívio da sociedade. Vamos ver como é que funciona o projeto? É o Sandro que fez a reportagem? Você, Sandro? O projeto Amparo funciona dentro do Fórum de Maringá. Para cá, são encaminhadas pelo juiz pessoas que respondem processos criminais em liberdade. Os casos que a gente já vê que pela pena prevista no Código Penal e pelo histórico da pessoa ele vai acabar tendo um regime aberto ou no máximo um semiaberto, a gente tenta de alguma forma fazer com que essa pessoa venha para o projeto para ela refletir o que o crime fez para mim, por que eu pratiquei esse crime, o que ele fez para mim, o que ele fez para a vítima, em crimes que tem vítima, o que eu gerei na minha própria família, na família da vítima, gera muita reflexão. O atendimento é feito por psicólogos, assistentes sociais, advogados. São os chamados facilitadores. E não pense você que eles estão aqui para passar a mão na cabeça de quem cometeu um crime, não. Buscando sempre a questão da autorresponsabilização. Por que eu fiz isso? O que aconteceu antes? E como é que eu posso lidar com isso daqui para frente? Tudo é resolvido na base do bate-papo. Os participantes passam por duas reuniões individuais e outras cinco em grupo. Uma vez por semana, durante duas horas, eles contam, refletem, discutem sobre o que fizeram. E procuram encontrar caminhos para uma vida melhor, para quem um dia desrespeitou a lei. Durante os encontros, os participantes falam de assuntos como respeito, honestidade, responsabilidade. E uma regra que no Projeto Amparo é básica, o sigilo. Tudo que é conversado não sai dessa sala. Até por isso, os resultados são os melhores possíveis. Os atendimentos começaram em 2016. Até agora, foram 800 encaminhamentos pelo juiz. Apenas 8% das pessoas que passaram pelo projeto voltaram a cometer um crime. Assim como a gente está conversando aqui, eu falo para eles, você não deve satisfação para mim, não deve para ninguém que está aqui. É para você. Você quer continuar numa vida que te leve a ser privado da liberdade? Ou você prefere ficar em liberdade? Aí você tem que escolher, rever seus caminhos e pensar. No final do processo, o que a gente compreende é que eles conseguem se ver nesse processo, eles conseguem reconhecer o que aconteceu, né? E buscar novas formas para que não reincidam nesse processo. Esse rapaz responde em liberdade um processo por tráfico de drogas. Está terminando a participação no projeto. É o dia da última reunião. Mudou na sociedade, que daí se volta a se integrar na sociedade, né? Que tem pessoa que te olha de outros olhos. Aí agora você, no projeto, eles te ensinam a levantar a cabeça, tocar a bola para frente, né? A ideia agora é levar esse tipo de serviço também para as vítimas. O projeto Amparo quer ajudar quem sofreu um furto ou roubo. Muitas vezes eles podem desenvolver, por exemplo, uma síndrome do pânico, não conseguir mais sair casa à noite, por exemplo, ou sair sozinha na rua. Então, o que a gente, o nosso objetivo é fazer esses círculos, onde essas pessoas também possam se colocar, colocar a sua necessidade naquela hora e naquele momento, né? É com o objetivo de empoderamento, de que há uma possibilidade de continuar a vida depois de uma ação como essa. É como dizem, é conversando que a gente se entende. E é bem por aí que o projeto Amparo tenta aliviar a dor de quem foi vítima de violência. E também evitar que novos crimes aconteçam. E está dando certo. O jovem que era traficante, hoje tem um emprego. E a certeza de que o crime não compensa. Eu aprendi que a responsabilidade é a honestidade acima de tudo, né? E é isso aí, né? Voltar ao mundo do crime, não voto? Não voto, não. Não faço nada. Melhor ter um dinheiro ensuado mesmo do que dinheiro faço. Interessante a reportagem que o Sandro fez, ouvindo juiz, ouvindo pessoas ligadas, promotores, que estão fazendo esse trabalho importante. Já atingiram 800 pessoas do projeto, entendeu? E o depoimento desse garoto no final aí foi um depoimento para mostrar que quem quer sair do mundo do crime, se tiver apoio, sai, entendeu? Tem como sair. Você consegue sair do mundo das drogas? Você consegue sair do mundo do crime, que é roubo, furto, entendeu? Então, parabéns, parabéns pela atitude tomada pelas forças de segurança, nesse caso, através da justiça, com o projeto Amparo, que está salvando pessoas que estão no mundo, perdidos no mundo. Mas quando vê uma oportunidade, é o que eu comentei dias atrás. Ninguém quer ficar na rua, dormindo na rua, chovendo, noites frias. E acredita-se também que ninguém quer viver nesse mundo do crime. A pessoa quer criar uma família, ter filhos. Com certeza, se é uma pessoa honrada, precisa da oportunidade. E a oportunidade acontece em alguns casos. Tem para outros que não acontece, mas para alguns chega a oportunidade. Depende da pessoa também. Mas parabéns por esse projeto tão importante que tem aqui em Maringá. O telefone para as pessoas que foram vítimas de furtos e roubos, que querem passar pelo atendimento do projeto Amparo, é só você ligar no 3472-2357. Ligar às quartas e sextas-feiras, da 1h30 até 5h da tarde. O projeto é mantido pelo Poder Judiciário de Maringá. Está servindo de modelo para outros projetos semelhantes do Poder Judiciário, também lá em Ponta Grossa. Então, procure, que com certeza você vai ter um apoio aí que vai ser muito importante. Tá bom?